Bom dia, Vonlifers! Olha como nós estamos aqui! Já estamos, na verdade, tudo pronto! No vlog passado, vocês viram que a gente acabou de entrar no Chile, né? Entramos no Chile, na verdade, ontem, e aí a gente andou pelos lugares aqui, eu acho que deu uns 50 quilômetros, e a gente veio para um camping pago. Nesses dois, três meses de viagem, esse é o segundo camping pago que a gente para. Estávamos cansados, foi um dia longo de SENAS, a documentação do Tongariro, aí fiscalização, tivemos que tirar todo o bagageiro para a fiscalização na entrada do Chile, então eu não botei o bagageiro de volta, então a gente decidiu carregar as baterias, tomar um banho, fazer a barba, e aqui estamos nós num camping incrível, lindo, na beira de um lago. Amor, qual o valor nós pagamos? Deu... Oi! Oi, tudo bem? É vídeo novo? É vídeo novo! Oi, Blyphers! Deu 160, eu acho. 160 reais a noite. Daí a gente comprou uma cuca top, assim, que nunca tinha comido igual, de ameixa, e mais uma geleia de rosa mosqueta, que também nunca tinha comido, deu uma delícia. Aí tudo junto deu, tipo, 200 reais e alguma coisa. Deixa eu fechar a porta aqui, que a gente está com um novo motorista, ó. Esse aqui é o motorista da rodada, já está até de cinto. Deixa eu fechar aqui. E agora eu vou colocar uma água potável, era até a meio-dia, eu pedi para o rapaz deixar a gente ficar até a uma. Já organizei tudo, ó, está tudo ok. Vou colocar uma água potável e a Carol vai mostrar para vocês a beira desse lago, que é muito bacana. E segue o dia, segue as novas aventuras do Van Life agora no Chile, são novas experiências, tudo novo para nós. Exatamente, bora para a praia. Gente, a ideia hoje era acordar assim, cedinho, e pegar a cuca, tomar uma cuca, tomar um banho de sol, um chimarrão. Olha, ele vai ver se eu estou aparecendo. Não, você está filmando, porque às vezes a gente grava um tempo, mas não está filmando. Ou está gravando para o outro lado, né? Isso é normal. E aí a gente ia tomar um chimarrão, comer uma cuca aqui, tomar um banho de sol e entrar na água, porque essa água não é tão fria quanto as águas que a gente estava pegando lá na Argentina. Então eu ia mergulhar, mas o dia amanheceu nublado, friozinho, e aí não mudou. Mas tudo bem, não vai faltar oportunidade. Gente, eu achei um charme essa praia aqui particular. Olha só que coisa mais linda, parece que tem um paisagismo, né? Aí tem um banquinho para sentar, tem lixo, tem várias lixeiras para ninguém deixar lixo na praia. E é muito lindo, muito gostoso. Eles têm cabanas aqui também. Então, achei bem legal. Chega aqui mais perto da água. Aqui é uma praia de cascalhos, né? Então, com o sol deve ficar magnífica, né? Eu amei. Amei esse lugar. Quem sabe na volta, se a gente voltar por aqui, fique aqui de novo. Muito, muito top. Gostei. Ah, e aceita pet, né? Muitos campings não aceitam pet e a gente acaba não conhecendo. Então, aqui é esse tapete, eles têm, inclusive, dois cachorros aí, soltos pelo campo. E é um charme. Eu acho um charme essas madeiras, assim. Claro, em um lugar que não tem correnteza, né? Para não botar em ninguém. Mas aí dá para ver que a água é bem clarinha. Bora seguir. Vamos para o mercado. Vamos ver como é que vai estar os preços aqui no Chile, que dizem que é mais caro. Ou parecido com o Brasil. Vamos descobrir isso agora, porque como na fronteira não pode passar quase nada, a gente veio com pouca coisa. Então, bora fazer o mercado. Eu já estou com fome. Acho que vou comer o resto da coca. Vou mostrar para vocês. Bem gostosa e bem bonita. O que você está fazendo, amorzinho? Está quando falta. Eu encho o tanque de água, aí eu tiro toda a água da mangueira. Ah, essa é a nossa mangueira. Para não ficar molhando tudo. Nossa, como você é inteligente. Eu sempre tiro. Meu Deus, como é inteligente. Para não ficar água dentro da mangueira. Molha. Olha. Olha. Olha só que lindo, gente. Nossa, eu achei muito legal esse lugar. Todos os espaços são divididos com árvores. E tem mesinha, churrasqueira. Muito legal. Tem os caiaques. Tem os banheiros. Será que esses caiaques é só pegar, amor? Acho que sim, né? Não, acho que tem que pagar. Bom, não sei. Quem for ficar mais tempo, se informe. Com certeza, tinha um pessoal aí pegando agora. É, acabou de vir um casal ali para a beira da praia. Se tivesse sol, até nós ficaríamos mais um dia. Exatamente. Mostrou o lago? Mostrei. Então, tem que encher agora mais um pouco da água ali, o 2 litros que a gente tem, o 5 litros. E bora para a estrada. Quem é que está de aniversário amanhã? Então, garrilho, a gente vai no mercado hoje e vai comprar o quê para ti? Polho? Seroninha? Carne? Ração? Comida? Primeiro abastecimento, então, aqui no Chile. A gente está com meio tanque, mais ou menos. Meio tanque. E aí, aqui, já podemos num petrobras. Primeiro abastecimento. Gente, a gente colocou meio tanque de gasolina, tá? Que estava... o tanque estava no meio. E eu enchi 19 litros ali, o bag que a gente tem de gasolina atrás, porque não pode entrar no Chile com gasolina. Então, deu 39 litros, né? Então, deu 39 litros, né? Deu 39, 30... é, deu 40 litros praticamente. Deu 54 mil e 200, que dá em torno de 290 reais de gasolina. Uma diferença bem grande aqui para o Chile, mas... Aqui para a Argentina. Exatamente. Mas é parecido com o Brasil, né? Acho que é até mais barato. Aqui no Chile tem três tipos de gasolina. A normal, a boa e a muito boa deles. Eu coloquei a muito boa, tá? Ah, então, estou super valendo. Sim, porque o que eu faço, pessoal? Eu... vamos dizer que nem no Brasil, tá? Para ser mais simples. A gente vai lá e bota a gasolina comum no carro, viaja, daí às vezes a gente vai lá e coloca aditivada para o motor trabalhar melhor. A gente vai mudando, né? Mudando de gasolina e vai... Nossa, né? Então o valor foi ótimo. Foi ótimo. 290 reais, 39 litros. Não, claro que foi. Tá, e aqui do lado do posto já tem aqui um mercado. A gente vai no mercado agora. E olha lá, eu estava olhando lá. Ah, vocês não vão conseguir ver. Dá assim, olha que linda a paisagem lá atrás, amor. Onde? Ah, ixi! Tem muita coisa por mim. Ih, tem muita coisa por mim. Vamos no mercado. Eu estou com fome, né? Que amanhã é aniversário do marido. Você não pode esquecer de comprar coisinha para ele. Gente, estamos no mercado aqui no Chile, primeiro mercado. Então, é o seguinte, eu vou mostrar para vocês alguns preços. Lembrem sempre que os preços, eles mudam. Sempre. Então, essa aqui é a data do vídeo. Ó, esse vídeo está rolando nessa data e esses são os preços nesta data, tá? Se liga aí. Ó, galera. Eu comprei quatro pedaços de peito de frango, tá? Deu 5.900. Isso dá... 30 reais, mais ou menos. 30 reais. Aqui o ketchup, amor. Dá uma ideia aqui para nós. Esse ketchup da Hans, 20 reais, mais ou menos. Ai, olha que legal que eu achei aqui. Uma esponja feita com fibra de coco. Esponja de lavar louça. Olha que bonita. Ela é 100% biodegradável. E custou uns 10 reais as duas. Achei beleza, eu só não vou levar porque a gente está com uma novinha e a gente não tem muito espaço. Exatamente. Mas eu, pra cima, vou querer provar essa. O tradicional atum, ó. Tem um que é de menos de 5 reais. Olha, salmão louco. Ó, salmão aqui. 4 mil. Dá 20, mais. 20 reais, é. 20 e 20 e poucos reais, ó. Nossa, não tinha visto? Será que é bom? Ah, já vamos experimentar, né? Vamos lá. Claro que vamos. Esse nós vamos experimentar. Vamos levar um. Pode pegar. Sim. Gente, aqui, ó. O arroz, tá? Vamos lá, dá uns 5 reais o arroz, né? É, por aí. Por aí, ó. Gente, é interessante também você fazer o quê? Você está olhando esse vídeo, você pega esse valor, já entra aí no Google, dá um Google e faz a conversão atual. Muda muito a conversão. Que isso. E se você botar no Google, ele dá automático, peso chileno em real. Daí tu vai botar 1.290, já vai te dar o preço na hora. Acompanha aí, coloca aí, dá um Google aí pra ajudar a gente também. Olha, branco. Gente, o tradicional feijão, tá? Vai lá, ó, 11 reais, 11,50, algo nesse... Bem tranquilo. Tem muita coisa nesse mercado, né, amor? Já comeu o feijão branco, né? Já, já comemos, sim. Branco. Já, eu já comi esse aqui, ó. Tinha uma escladinha branca. Já comeu todo de não, lembra? Ah. O tradicional ovo pra nossa crepioca, tá? Dá 3 mil aí, vai, 3 mil pesos. Dá em torno de 15, 16 reais, ó. Sempre olhe dentro do ovo, né? Porque quem é que aí já comprou ovos e veio quebrado? Eu já fiz várias vezes. O mel tá a mais de 30 reais. Eu só tenho esse, mas ele deve ser muito bom. Olha só. Hum, não sei, essa cor aqui... Eu acho que deve ser muito bom. Eu não gosto dessa cor, eu prefiro sempre o mel escuro. Vou ler, vou ler, vou ler melhor. Mas é o único que tem. Esquizau, esquizau. Gente, nosso primeiro mercado, tá? O essencial pra nós mantermos na estrada uns dias. Quanto é que deu? O que? Não, eu tô rindo do que eu tô falando, o essencial tem um monte de guloseima. Deu 630, mais ou menos, assim, fazendo o câmbio possível. Gente, é, tem o que a gente tem pra passar uns 4, 5 dias bem, assim, né? Frango, carne moída, guloseimas, bolacha, Coca-Cola, é isso aí. A gente não foge disso. Opa, desculpa. Não, eu liguei o alarme, sim. Então, bora guarnizar as coisas. Lá tá o João, analisando a situação. Nossa, ó. Ó, tem já algumas pessoas paradas. Meu Deus! O pai tá lá, gente. Eu também quero ir. Será que vai ser aqui? Eu tô curiosa pra laver água, gente. E aí, daquele lado é realmente o que tá no Overlander. Tem gente trabalhando lá e eu vou dar uma subida ali rapidinho. Tem gente pescando aqui desse lado, eu vou ver se dá pra descer. Tá. Segura aí, fecha essa janela. Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tinha lido, tá, no Overlander, que tinha muita sujeira e lixo no pico que eu parei ali na ponte ali. E, gente do céu, realmente, assim, ó. Ah, triste. Aí, seguimos viagem. Aqui, pra minha esquerda, vai pro vulcão Osorno. Mas eu não sei que cargas d'água eu tenho anotado nas minhas anotações do Chile não ir para o Osorno. Em letra maiúscula. Em letra maiúscula. Mas a gente conseguiu ver ele muito de perto. É muito lindo. Não, a gente vai ver ele agora na sequência. Então, a gente tá pegando uma estrada de rio, esse de chão agora. E pra lá é o Osorno que eu não vou ir porque eu não me lembro o porquê, mas tem um porquê. Então, vamos seguir aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos seguindo várias orientações do Eoverlander, como sempre, viajantes sempre fazem isso. E chegamos em mais um ponto. Não me apeteceu, tá? A gente vai deixando, marcando no Eoverlander os pontos que a gente fica, que a gente não fica, que a gente acha seguro, que foi bom, como todo viajante deve fazer. Se você está viajando e usando o app, é muito... E vai sempre atualizando, né? E atualizando. Ó, esse lugar aqui é uma vã aqui que eu não sei se é motorhome, tá? Ali tem uma descida para o lago, tá? Ele tem uma descida para o lago, não é extenso, entende? A gente parou aqui. E, cara, eu não vou dormir aqui porque eu não achei muito legal, tá? Muita galera passando, gurizada mais nova, assim... Eu já fui guri, então... Eu fui um adolescente atípico. Então eu sei como é que é, tem um olhinho meio clínico para as coisas. E muita gente passando... Tem lixo. Não, lixo até que não tem. Tu viu lixo lá? Tem, sim, lá no lago. Foi lá olhar o lago, é. Então a gente... Tá meio abandonado, assim... É, não vamos ficar... Nosso descido... Vamos seguir para outro ponto, a gente vai mostrando isso para vocês. Tchanam! Aqui é super itinerário, né? A gente está sempre fazendo um monte de coisa. Nosso dia sempre é muito corrido. A gente encontrou um lugar maravilhoso para dormir. Já vou mostrar tudo para vocês. Mas vou mostrar aqui para vocês também, ó. Isso aqui, ó. Pegamos um monte de estrado de chão. Seis horas, vai escurecer pelas nove. Limpar a placa solar, ó. Para continuar pegando sol e se manter na estrada. Vocês vão adorar o lugar que a gente está. Isso aqui vai ver. We got this. We got this. We got this. We got this. Turn it up, turn it up, on a higher level. Turn it up, turn it up. We got this. Chegamos, então, nesse lugar incrível aqui que eu estava falando para vocês. Que é um restaurante. A gente procurou no iOverlander muitos lugares. E a gente foi passando e a gente não gosta, não acha legal. Ou isso, ou aquilo. E a gente chegou num restaurante que no iOverlander tem a marcação de que se você jantar ou almoçar, você pode dormir. Então, já estamos no restaurante. Ele é incrível. E eu pedi um prato que eu estou com água na boca. Bem coisa de alemão. A gente dá uma olhada aqui. Chucrute. Agora não me lembro tudo. Porco, chucrute, linguiça, bolinho de batata. E o meu já é mais praia, né? Uma truta com rosa integral, com legumes, o molho. E passa a vista, né, gente? Agora dá para ver a pontinha lá. O cão ozorno. Olha só. As nuvens embaixo, mas olha o que toque. Só a vista desse lugar. Muito legal. Caracas, que demais. Bom apetite a todos. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I, I really wanna know, really wanna know. If I, let me figure out where the road goes.